Fala pessoal, tudo bem com vocês? Juntos aqui para a gente responder essa questão magnífica que envolve a revolução científica, que envolve o nascimento da ciência moderna. Eu convido você a ler o texto que está sendo proposto e depois você retoma a resolução comigo, ok? Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Você deve lembrar que a ciência moderna, ela nasce dentro da revolução científica que se inicia com Galileu Galilei e se concretiza sobretudo com Isaac Newton e a sua célebre formulação das suas três famosas leis. Veja bem, a ciência moderna, diferente da ciência antiga e medieval, é uma ciência que se propõe a uso da natureza e da natureza material. Isto é, o empirismo e a noção de racionalidade técnica científica busca se apropriar dessa natureza material. Para isso, nós precisamos pensar aquilo que existe na natureza, depois nós precisamos testar inúmeras vezes e, por fim, formular leis daquilo que foi observado, em primeiro lugar, daquilo que foi testado e daquilo que sobreviveu na observação e no teste. Vamos para as opções. Opção A, falsificação de teses. Opção errada. Por quê? Porque quando você está falando em falsificação de teses, você está falando também que a ciência antiga e a ciência medieval também fizeram isso. Para falsificar uma tese, não precisa de muita coisa. Basta você discordar e argumentar o motivo pelo qual você discorda de uma tese que está sendo levantada. Opção B, negação da observação. Jamais. A observação é necessária. A observação de quê? Da natureza. No entanto, diferentemente da ciência antiga e medieval, que formulavam suas teses apenas na observação, a observação vai servir para que nós façamos as nossas hipóteses, que é uma hipótese, algo que pode de fato acontecer, e depois para que, a partir dessas hipóteses, nós testemos sistematicamente estas hipóteses para concluir as leis que nascem aí dessa observação. Então, jamais a negação da observação pode se referir a uma característica, a uma dimensão fundamental da ciência moderna. Opção C, proposição de hipóteses. Essa é a opção correta. Essa é a opção correta por dois motivos. Quando você está vendo aí o finalzinho do texto, você tem uma expressão que mostra para a gente algo que é uma hipótese. Deve haver alguma força subjacente, etc. Esse deve haver está dizendo que eu estou observando e eu formulo uma hipótese, eu proponho uma hipótese. Isso não quer dizer que a hipótese vai ser levada a sério. Isso quer dizer que a hipótese vai ser testada. E nesse teste eu posso falsificar a hipótese ou eu posso atestar a comprovação desta hipótese. Então, essa é a dimensão fundamental da ciência moderna que está em jogo. Opção D, contemplação da natureza. Não. A ciência moderna, ela não quer contemplar, ela quer transformar. E para isso eu tenho que observar, hipotetizar, eu tenho que testar e eu tenho que formular leis. E por fim, opção E, universalização de conclusões. Nós sabemos que a ciência moderna, ela não quer tornar universal as suas conclusões, mas ela quer simplesmente dizer, olha, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós hipotetizamos a partir da observação, daquilo que nós testamos, nós podemos concluir isso. Até que chegue outra pessoa e possa simplesmente falsificar essas nossas conclusões a partir de outras hipóteses, de outras observações, isto é, de outros testes, e de outras formulações de leis ou de teorias que são propostas aí. Ok? Então, espero que eu tenha te ajudado bastante. Bons estudos para você. A gente se encontra por aqui.